Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é Capitalismo dependente e extermínio da população negra. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar fazendo esse trabalho de trincheira na batalha das ideias. Note, há poucos dias atrás a gente viu a chacina no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, em que quase três dezenas de pessoas foram assassinadas. Em seguida a chacina, muitos debates se estabeleceram e por aí vai. Eu quero pegar nos elementos que eu considero centrais para entender como o Brasil consegue conviver tranquilamente dentro de uma lógica de ter a polícia que mais mata no mundo e conviver com o número de assassinatos anuais que é maior do que praticamente todos os conflitos chamados de guerras civis no mundo. Então o Brasil, por exemplo, no auge da chamada guerra civil na Colômbia, entre as Farc e as milícias de extrema direita e o governo, no Brasil tem um número de mortos maior, tanto em números absolutos como em números proporcionais. Assim como o Brasil conseguiu, a façanha, ter um número de pessoas assassinadas maior do que o Iraque ou o Afeganistão, ambos invadidos pelos Estados Unidos. Então note, vamos pensar essa lógica de extermínio como uma espécie de engrenagens que vão se encaixando, se estruturando e formando um todo. Porque perceba, o delegado de polícia Orlando Zacconi, militante esquerda, policial antifascista, ele fala no seu livro, que é fruto da tese do doutorado dele, Indignos de Vida, a forma jurídica do extermínio na cidade do Rio de Janeiro, inclusive um livro maravilhoso que eu recomendo muito pra vocês, tá aparecendo aqui, que a polícia não aperta o gatilho sozinha. Que não é só culpa da polícia e as mortes. Quando o Zacconi fala isso, ele não quer desresponsabilizar a polícia, evidentemente. O X da questão é o seguinte, veja, primeiro, a operação policial, a do Jacarezinho, a chacina, ela foi avisada ao Ministério Público e nada foi feito. Segundo, o delegado que conduziu o negócio, conduziu uma chacina dessa, sabendo que teria respaldo do governo do Estado, do governo federal, e sabendo que os outros órgãos, como por exemplo a LERJ, a Assembleia Legislativa, não se formaria uma maioria pra tomar qualquer tipo de medida séria contra isso. E que, do ponto de vista da movimentação do judiciário, também não aconteceria nada. Aliado a isso, fora diretamente os aparelhos do Estado, na mal chamada sociedade civil, como é que é a cobertura? Veja, quando morre alguém branco, de classe média, alguém da burguesia, a mídia faz uma cobertura que você cria automaticamente empatia com a figura. Então eles falam da história de vida, dos sonhos, mostram foto da pessoa na escola, pequenininho, falam do trabalho, fazem entrevista com a namorada, com o namorado, com a mãe, com o vizinho, com o colega de academia, enfim, encontram, reconstroem em traços fundamentais toda a história, sonhos, projetos, personalidades, história de vida do sujeito ou da sujeita que foi vítima da violência, e você, naturalmente, você se identifica, né? Porque, porra, o cara era casado, você também é casado, o cara era pai, ou a mulher era mãe, você também é pai, ou mãe, e por aí vai. Quando acontece um assassinato na favela de um trabalhador preto, pobre, a abordagem é fulano, José, não sei das quantas, que tinha passagem pela polícia, foi assassinado, a polícia alega, troca de tiros, a investigação fica com a 22ª DP. Primeiro, você não tem como sentir empatia se a pessoa não é apresentada como ser humano, porque, veja, a identificação enquanto ser humano não é automática, né? Então se, ao contrário da cobertura, quando é com alguém branco, de classe média ou da burguesia, se não se fala dos sonhos, da família, da história, de tudo isso do cara, não se fala de nada disso, ele é só um número, ele é só uma coisa que foi morta. Aliado a isso, já se apresenta a ideia do passagem pela polícia. Então, tendencialmente, numa comunidade pobre, muita gente vai ter passagem pela polícia. Sabe por quê? Porque existe um processo de criminalização primária e secundária seletiva, que atinge muito mais as pessoas das periferias, e não é porque se comete mais crime, é porque se criminaliza muito mais, porque algumas condutas são crimes imediatos, passíveis de encarceramento, inclusive encarceramento ilegal, como tráfico, varejo de drogas, e outras como sonegação, por exemplo, como fraudes fiscais, como peculato, não geram prisão em massa, sabe? Então, claro, você vai conseguir achar pessoas ali que tiveram passagem pela polícia. Já apresenta o cara com passagem pela polícia, portanto, já etiqueta ele na categoria de bandido, já legitimou a morte, ou então, fala, não, fulano tem envolvimento com droga. O que é que é envolvimento com droga? Fumava maconha, cheirava um oló, e aí, veja, a partir disso já se criou a narrativa de que a pessoa é um bandido também. Tudo descamba pra isso. Quando a gente sabe que essa lógica não aparece, por exemplo, quando o ator Fábio Assunção ficou claro publicamente que ele tinha problemas com o uso de drogas, qual foi a abordagem? Foi Fábio Assunção, um trabalhador, pai, não sei o quê, uma pessoa que tem uma história, que tá com problema com drogas, ele precisa de ajuda, ele precisa de acompanhamento, ele precisa de tratamento, então se colocou o Fábio Assunção como alguém que precisa de um acompanhamento do ponto de vista da saúde pública, o que é o correto. O Fábio Assunção teve esse direito, o Roberto Cabrini, jornalista, teve esse direito também, só que a maioria da população não tem. Então a mídia, que é o aparelho de hegemonia, mais poderoso que existe no sentido de formar as consciências, ela já vai e legitima aquilo ali, cria uma narrativa de combate ao bandido, cria uma narrativa de confronto, cria uma narrativa que desumaniza a pessoa, e aí gera um choque inicial, em seguida o assunto já morre, e aí quando o assunto começa a perder impacto na opinião pública, já vem também os ataques. Por exemplo, o liberal, que defende comércio de órgãos humanos, isso mesmo, ele defende comércio de órgãos humanos, Joel Pinheiro, falou que é ofensivo, chamado de chacina, que a gente não tem prova que aquilo foi uma chacina. Então, para o Joel Pinheiro, que é um liberal, que se diz um liberal democrata, uma operação policial que termina com mais de 27 pessoas mortas, não tem problema nenhum, não é uma chacina, a priori, percebe? Então veja, aí aquilo acontece, é legitimado, aí se abre a investigação, a investigação via de regra depois, é arquivada, não dá em nada, e o mecanismo se reproduz num processo também de hiperindividualização, no sentido de que todos os atores políticos principais, mesmo os que repudiam a chacina, eles caminham no sentido de individualizar a conduta. Então o problema é do delegado, quando muito, ou do governador, e não é de uma lógica de política de segurança, de uma lógica de política de Estado, de uma lógica de estruturação do poder político e da relação poder político-economia. Então você tira todo esse debate estrutural de cena, faz no máximo uma crítica pontual, e permite com que a máquina de matar continue funcionando tranquilamente. Quando aconteceu a chacina de Paraisópolis, eu escrevi um texto falando que a gente precisa mudar a forma de reação a essas chacinas, porque a gente trabalha na lógica de casos, de reagir a casos, e veja, a lógica de reagir a casos não dá certo. A gente tem que construir redes de comunicação, de militância, e tem muita coisa boa aparecendo como uma coalizão negra por direitos, que vem, aparecendo uma experiência muito interessante, por aí vai, trabalho de jornalismo muito interessante, importante, como o da Ponte, mas a gente precisa de muito mais do que isso, porque a lógica de reagir a casos é isso, a gente acaba sendo pautado pela dinâmica da própria mídia, e quando a mídia faz com que o caso deixe de ter relevância, ele simplesmente não existe para a maioria da população. Exemplo clássico, os três meninos que sumiram em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, a foto está aparecendo aqui, eles continuam desaparecidos, a mídia hegemônica simplesmente não toca no assunto, acabou-se, é isso aí, deixou para lá, em paralelo a isso, o menino Henry, que foi assassinado, ele é, e passou sendo pauta mesmo, e aí veja, aqui, atenção, o assassinato do menino Henry foi horrível, foi brutal, ninguém discorda, o x da questão é porque, esse caso tem a devida atenção, e o caso dos três meninos desaparecidos em Belfort Roxo não, não tem por causa de uma lógica de legitimação da violência, do genocídio contra a população negra, e aqui, esse ponto é muito importante, veja, é claro que isso está relacionado ao racismo, só que, não é só o racismo no sentido de uma desigualdade de ação institucional, do ponto de vista de promoção e proteção dos direitos humanos, e do ponto de vista de negação de direitos, é um pouco mais, veja, o Clóvis Moura, ele falava de uma franja marginal formada no capitalismo brasileiro, como assim? Vamos lá, o processo de industrialização no Brasil, consolidação do capitalismo monopolista, ele se fez importando processos produtivos, tecnologia, plantas fabrises, enfim, uma lógica produtiva do centro do sistema, e foi uma industrialização, por si, palpadora de mão de obra, que não conseguiu absorver o grosso, tanto da migração do campo para a cidade, e essa migração muito estimulada pelo domínio do latifúndio, e a não realização de reforma agrária, assim como a dinâmica de necessidade de força de trabalho, do capital e expansão, era muito menor do que o crescimento da força de trabalho disponível nos grandes centros urbanos. Então, veja, se é próprio do capitalismo ter sempre o que o Marx chamava de superpopulação relativa ao exército industrial de reserva, no capitalismo independente, isso é mais comum ainda, você tem uma superpopulação relativa majorada, porque o processo aqui, a relação camposidade, como nunca teve o fim do latifúndio, uma reforma agrária divulto, para manter a população migrante no campo e reduzir o êxodo, reduzir as desigualdades, melhorar a vida dos camponeses, dos trabalhadores agrícolas, que como nunca houve uma política sistemática de planejamento urbano, de moradia digna, geração de emprego para todas e todos, você tem um fluxo contínuo de pessoas para os grandes centros, principalmente no litoral brasileiro, que acaba não arrumando emprego formal e se estabelecendo um circuito de economia baixa, como falava o Milton Santos, vivendo a partir de estratégias alternativas de sobrevivência na economia informal ou então acessando o mercado de trabalho formal de maneira não perene, de maneira intermitente, então está empregado, ficou desempregado, não arruma emprego, vira camelô, aí conseguiu emprego, aí saiu, aí não está mais, aí vai trabalhar no jogo do bicho e por aí vai. E aí você tem todo um potencial explosivo de uma população que está permanentemente destituída de ingresso formal no mercado de trabalho do básico de direitos e de políticas sociais e que não tem, como é que eu poderia dizer, uma rede material de consenso que faça com que exista a legitimidade social da ordem burguesa. Porque veja, um metalúrgico do ABC paulista tendencialmente ele tem um sindicato bem organizado que representa a ele as negociações coletivas, ele tem interesses diretos em determinados aspectos da política econômica porque ele é alguém integrado num circuito oficial e com a dinâmica de um salariozinho melhor frente à massa trabalhadora do Brasil do que a maioria dos outros assalariados. Então ele é alguém que tendencialmente o nível de legitimidade que ele vai emprestar ao sistema, seja de maneira ativa ou passiva é muito maior. Uma pessoa destituída de tudo? Não, percebe? E aí o que acontece? Essa franja marginal, esse exército de reserva gigantesco, ele tem um marcador racial, uma característica racial, ele é negro e no processo de controlar esse contingente da população, vamos aplicar pura e simplesmente uma política de via dupla, extermínio e encarceramento em massa. política que é legitimada pelo conjunto da sociedade a partir da desumanização que é própria do racismo e que é reproduzida e reforçada a partir dos diversos aparelhos ideológicos, aparelhos de hegemonia como exemplo da mídia que eu dei. Então você veja, a lógica de extermínio nas comunidades pobres, a lógica de violência policial onipresente, não é que a burguesia vai lá numa salinha e decide ou é, vamos matar todos os pretos porque a gente não gosta de preto e por aí vai, embora eles não gostem mesmo. Mas é, a própria dinâmica estrutural de funcionamento do capitalismo faz com que se crie e recrie permanentemente um super exército industrial de reserva, uma população sobrante cada vez maior e o mecanismo de controle fundamental seja a violência estrutural, o extermínio, o encarceramento em massa e a própria reprodução desse complexo institucional de violência é garantida porque essa violência não choca a sociedade porque é uma violência direcionada principalmente a pessoas negras e o racismo por si só ele reduz a empatia. Ele reduz a empatia, simples e objetivamente. Então, veja, volta e meia aparece na televisão o mendigo gato aí você vai ver o mendigo gato ele é só branco é normal ver pessoas negras na rua em situação de rua e tal aí quando tem uma pessoa branca pô é o mendigo gato é a mendiga gata é não sei o que a pessoa é só branca ou então outra coisa que é muito comum que acontece se mata direto mas quando mata uma pessoa que é branca de classe média via de regra porque o corte racial aqui está ligado ao corte de classe a tendência de movimentação institucional de choque é muito maior percebe? Então há um complexo que vai se articulando e que tende a se aprofundar porque o Brasil vive uma escalada de aprofundamento da dependência do subdesenvolvimento da reprimarização da economia da redução da complexidade produtiva o que tendencialmente vai gerar um exército industrial de reserva cada vez maior e uma informalidade cada vez mais ampla e o nível de rede material para gerar consenso legitimidade do sistema cada vez menor haja vista destruição de políticas públicas materializada em medidas como a PEC da morte então você tem uma tendência que você vai ter uma população miserável sem nada sem emprego formal na pobreza cada vez maior a tendência de potencializar a violência como um mecanismo de controle disso e a própria violência inclusive dentro da comunidade dos moradores mesmo semana passada teve um assalto na frente da minha casa e os próprios moradores se reuniram para bater na figura no rapaz que tentou roubar uma bolsa percebe e aqui eu não estou idealizando nada disso inclusive não tenho nem como idealizar porque eu conheço a favela por morar nela não é só por livros sabe então não tem idealização nenhuma a própria violência que é praticada dentro das favelas pelos próprios moradores só que também é estimulada porque o Brasil deve ser fora os Estados Unidos o único país do mundo em que de manhã de tarde de noite você tem programas policiais estimulando a violência legitimando a violência dizendo que bandido bom é bandido morto dizendo que direitos humanos para humanos direitos dizendo que o pessoal dos direitos humanos defende bandido dizendo que o Estado de Direito não deve existir que é para chegar mesmo e bater dar ali meter tiro e por aí vai sabe então a população brasileira também está submetida a uma propaganda de cunho quase que fascistoide ou em muitos aspectos fascistoide diariamente há mais de 30 anos de manhã de tarde de noite assim no rádio e na TV coisa que nunca foi enfrentada né nem quando teve um governinho aí de centro-esquerda enfim o que eu quero dizer para vocês é o seguinte a gente tem um problema sério que para ser enfrentado ele tem que ser tomado na raiz do seu problema porque se a gente continuar reagindo à lógica de casos a gente não vai conseguir parar esse morticídio então existem três complexos articulados o complexo de uma estruturação do poder do Estado que garante esse genocídio esse extermínio da população negra um complexo de uma dinâmica de funcionamento da economia capitalista dependente fundamentada na transferência de valor na superexploração da força de trabalho na presença com importância central na economia ainda do latifúndio da mineração enfim do extrativismo e por aí vai e você tem o racismo enquanto como se fosse um elemento de cola de junção entre a realidade político e econômica que nunca estão separados e que se combinam e que as engrenagens funcionam perfeitamente a partir do racismo que garante um processo de legitimação todo esse complexo sem chocar a sociedade se a gente não criar movimentos permanentes debates lutas articulações frentes trabalho político de base territorial enfim processos permanentes de enfrentamento a isso e continuar reagindo na lógica de casos infelizmente a gente vai passar anos mais anos dizendo fulano cicrano presente e vários de nós vão morrer nesse tempo então é preciso enfrentar o mal pela raiz e tentar pela raiz dar uma solução radical pra fazer parar esse moinho de gastar gente que é o capitalismo independente brasileiro é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não esqueçam de curtir o canal ativar o sininho compartilhar esse vídeo entrar no nosso grupo do telegram olhar os cupons de desconto que estão aqui os livros recomendados e tudo isso que vocês já sabem um beijo e até a próxima tchau 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 tchau